Olá pessoas poderosas, vamos a mais um vídeo e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a transferência da dependência emocional, você já ouviu falar nisso? Então sejam todos bem-vindos, meu nome é Nilsete Oliveira Finamor, eu fui a ovelha negra da família, eu sou a sobrevivente do abuso emocional narcisista e esse canal tem o intuito de trazer consciência às pessoas sobre o abuso emocional narcisista. Você já ficou consciente de que você pode estar transferindo a sua dependência emocional, as suas questões para uma outra pessoa? Quando você ficou contato zero, cortou o contato com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais narcisistas, aí você se isolou do mundo e foi lidar com as suas questões, com as suas emoções. E o que é a transferência da dependência emocional das suas questões para uma outra pessoa? A transferência é quando você transfere aquele sentimento que você tem em relação aos seus relacionamentos da primeira infância que foram com seus pais para uma outra pessoa. Isso pode se dar no seu meio social, você pode transferir esse sentimento para o terapeuta. Então o Freud já dizia que a transferência é uma forma de resistência, uma forma de negação. E ele explicou isso no caso Dora, quando ele estava tratando essa paciente e obviamente fracassou por causa da resistência e a Dora abandonou a terapia, abandonou o tratamento. E a transferência pode funcionar tanto dentro do set terapêutico como fora dele também. Então se você confia em alguém, tem uma pessoa que você adora conversar, uma pessoa que você conta todos os seus problemas, então você vai tratar essa pessoa como objeto simbólico da sua questão. Por exemplo, se você está sentindo ódio, você pode estar conversando com uma pessoa e essa pessoa pontuar algo que você precisa mudar em você e você entra em negação, você não aceita isso. E o que é que você faz? Você relembra inconscientemente alguma coisa que relembra o teu pai ou a tua mãe e isso desperta em você uma raiva e você fica com raiva daquela pessoa por ter pontuado isso em você. Então você pode transferir esse sentimento de raiva que você tem dos seus pais para o terapeuta, para uma pessoa que você confia, que você conta as suas questões. E isso não precisa ser só raiva, tá? Você pode se apaixonar pelo terapeuta, você pode sentir tesão pelo terapeuta, você pode ter desejo por essa pessoa que você está conversando. E quanto mais o sentimento negativo dessa transferência de sentimento, é mais difícil de ser trabalhado. Por quê? Porque você vai entrar em negação e você vai evitar enxergar isso em você. Então, por exemplo, no caso da raiva, do ressentimento, se você tem uma expectativa em relação a uma pessoa e ela te fere de alguma forma, você vai transferir esse ressentimento que vem da tua infância, das tuas questões, para essa pessoa. E é assim que funciona com todos os teus gatilhos, né? Isso te desperta um sentimento, quando eles são disparados, esse sentimento pode ser bom ou pode ser ruim. Então você transfere isso para o outro, é como se fosse uma projeção. E eu vou dar um exemplo aqui próprio, tá? Eu estava conversando com uma moça e com um rapaz ao mesmo tempo, no privado, né? Eles já estavam em contato zero com as pessoas narcisistas. E, obviamente, que eu tenho a minha rotina, eu tenho o meu dia a dia. E eu estava dando atenção à medida do possível para eles. Só que eles começaram a me demandar muito mais atenção. Eles queriam falar comigo todo santo dia, várias vezes no dia. Então eu falei para eles que eu não me importava em ajudar, mas que não havia necessidade de querer falar comigo todo santo dia. Não eram questões importantes sobre as questões deles, sobre as pessoas narcisistas. Era só para chamar a minha atenção e dizer que eles estavam ali. Então, à medida que eles foram cobrando muito mais a minha atenção, isso foi me sufocando. O que é que essa situação estava me ensinando? Que eu tinha que impor limites mais firmes. E eu tinha que lidar com essa sensação de sufocamento, que provavelmente vem da infância. Então isso, na verdade, foi uma contra-transferência. E o que eles fizeram nesse mandar mensagens para mim todo santo dia, era uma forma de querer a atenção dos pais dele na infância. E eles não tinham, então eles queriam a minha atenção. Eles transferiram isso para mim. E assim, não era uma atenção normal, era uma atenção excessiva. Era uma atenção que eles estavam exigindo, que era impossível eu dar conta. E nessa que eu impus o limite de ter um dia e um horário para eles escolherem e falarem comigo todas as questões deles naquela semana, nenhum deles gostou, obviamente, entraram em negação e pararam de falar comigo. Então provavelmente eu disparei um gatilho de raiva, um gatilho de decepção nessas pessoas, que foi causado neles na infância pelos pais narcisistas deles, que não davam atenção para eles. Só que assim, eles não aceitaram minha imposição de limites. Só que eu tive que impor o limite para proteger a minha própria sanidade, a minha própria energia, para eu não me sentir sufocada. Então assim, nessa interação, tanto isso estava me ensinando uma lição, como também estava ensinando uma lição para eles. Então assim, nessa situação, nessa interação, estava me ensinando o quê? Que para eu não ser engolida pelo problema dos outros, eu tenho que me impor mais. E deixar as pessoas também aprenderem a lidar com os próprios problemas. Então assim, essas duas pessoas que eu estava conversando, transferiram para mim a falta deles que essas pessoas narcisistas ocupavam na vida deles. Quando eu pontuei isso, veio o quê? A resistência, para eles não se perceberem e não precisarem mudar essa postura neles. Eu não disse que eu não queria falar com eles mais. Eu impus um limite, se eles não quiseram respeitar. Então na minha atitude para me proteger, eu disparei um gatilho neles que doeu, que foi desconfortável. E para não se tornar consciente dessa dor, desse sentimento, veio a resistência, que foi parar de falar comigo. E assim eles evitam se enxergar e perceber que eles invadiram a minha privacidade para conseguir a minha atenção. E isso era o que eles cobravam de pessoas narcisistas, né? Atenção, validação, querer ser ouvido, ser visto. Então eles transferiram isso para mim. Então provavelmente disparou neles um gatilho de quê? Meus pais nunca me ouviam, meus pais nunca me validaram, meus pais nunca me dão atenção. Então assim, quando você também está na terapia, você não tem acesso ao terapeuta a hora que você quer e no dia que você quer, né? Então eu impondo esse dia e horário para eles falarem comigo, foi um limite que eu impus para eu poder dar conta das questões deles e eu poder ajudar. Então é assim que funciona a transferência, né? Você faz uma reedição do que você aprendeu na sua infância, que é a sua forma de amar, de odiar, de ter expectativas, de exigir do outro aquilo que você não teve na infância. E isso inclui também fazer birra, fazer chantagem emocional para punir o outro, parar de falar com o outro para punir também, como uma forma de dizer, eu não gostei da sua atitude, e também a forma como você se coloca no mundo para ser amado. E a transferência é muito importante também nas nossas relações e no set terapêutico, porque é o que impulsiona você a se curar. A transferência pode ser o seu maior motivador para fazer com que você se perceba, como também pode ser também o teu pior inimigo, o teu pior impedimento para você se perceber. Você pode transferir para o outro, tanto sentimentos e emoções bons como ruins também. E não é porque você escolhe fazer terapia, ou escolhe alguém para conversar sobre as suas questões, alguém que você confia, que todas as suas expectativas serão atendidas, que isso será garantido. Porque você faz uma escolha inconsciente também para escolher um parceiro amoroso, para escolher uma certa amizade, para escolher um terapeuta, um confidente. Então, tem razões inconscientes que faz você escolher as suas parcerias de vida, que faz você escolher determinados ambientes. E nessa troca, nessa interação, o outro pode te causar raiva, decepção, medo, ansiedade, alegria, amparo ou desamparo. O outro sempre vai te fazer se sentir de determinada forma para você se perceber e ver que tipo de emoção é essa e de onde está vindo. E quando essa transferência for negativa, é pior de ser trabalhada, fica mais difícil você se perceber, porque você vai entrar em negação. Você vai ficar com raiva daquela pessoa ali, não importa se ela é terapeuta ou não. O outro vai te causar raiva, medo, decepção, tristeza. Isso faz com que você resista a se perceber e se afaste dessa pessoa e pare de falar com ela. E é assim que também ocorre no set terapêutico. Você pode sentir raiva do terapeuta e nunca mais querer voltar. A transferência da resistência é tudo o que te impede de te levar ao saber, ao teu autoconhecimento. O autoconhecimento de você reconhecer as suas emoções, de onde vêm as suas dores, de como você funciona e por que você tem certas expectativas em relação ao outro. Essa resistência que você sente, esse desconforto quando você transfere as suas questões para o outro, não está acessível a você, está no seu subconsciente, porque isso foi doloroso para você. Você acha extremamente difícil olhar para isso e mudar isso. Porque isso te dói, isso remete a algo que você recalcou, que você reprimiu. E para vocês que estão aí fazendo terapia, saibam que não existe cura sem a transferência. Não existe a transferência sem a resistência. Se não é esses dois, você não está fazendo trabalho interno nenhum. Você só está gastando dinheiro com terapia em vão. Porque você não vai refletir, você não vai se perceber, você não vai se autoconhecer. Então você vai passar uma vida inteira aí na terapia só gastando dinheiro mesmo. Porque é você projetar essa dor no terapeuta ou nessa outra pessoa, é você se perceber, se autoconhecer. E você não se percebendo, isso não vai te levar ao autoconhecimento sobre você mesmo. Porque a transferência é o que permite que você transfira para o outro o que é seu. É como se fosse uma projeção. E no exemplo que eu dei meu, houve a transferência e houve a contra-transferência. Foi assim um bate e volta. Que a partir do comportamento daquelas pessoas que eu estava conversando, me mostrou algo que eu não tinha visto ainda em mim. Que eu não posso deixar, que eu não posso me deixar levar pelas emoções e querer ajudar todo mundo. Eu tenho que me impor e me priorizar primeiro. Porque se eu não estou bem, eu não consigo ajudar ninguém. Eu não consigo ouvir ninguém. Eu vou ficar impaciente. Então assim, nós somos um espelho um para o outro nas nossas relações. Então nós temos que sair do vitimismo e entender que nas nossas relações existe muito aprendizado. Nas transferências das suas questões, que vem junto com ela a resistência, é o que faz você se perceber e se curar, mudar certos comportamentos em você. Porque é na transferência que você cria um vínculo com uma outra pessoa, onde você transfere as suas emoções e os seus sentimentos positivos e negativos. Isso pode ser um terapeuta ou um confidente. Então tudo que você sentiu pelos seus pais na sua infância, sejam expectativa do amor, do amparo, desejos eróticos, validação e bloqueio, você transfere isso para o outro, para que o outro veja isso em você, pontue e você possa se analisar. Então você tem que se perceber o que é que eu faço para o outro para eu ser amado, para eu ser aceito, para eu ser validado. Como é que eu estou tratando o outro para que ele me veja, para que ele me ouça, para que ele me afirme. E isso acontece a nível inconsciente, você não se dá conta que você está fazendo isso e você não pensa assim, ah, eu vou tratar o outro assim, eu vou fazer com o outro assim, para que ele me veja, para que ele me ame, para que ele me aceite. Ah, eu vou agir assim no meu trabalho, para que meu chefe me valorize e me dê um aumento. Não, você simplesmente faz, você não se dá conta de você, você não se percebe. Você não se dá conta do seu comportamento aprendido lá na infância com seus pais, que foram seu primeiro amor e o primeiro relacionamento da sua vida. Então, se alguém te despertar algo negativo, você entra em negação, você resiste, que é para você não se perceber, você não ver de onde está vindo isso e você não lidar mais com essas questões que são dolorosas. Mas é necessário que você se perceba, é necessário que você lide com essas coisas que te doem, que te deixam desconfortável. Então, foram os nossos pais que nos apresentaram o amor e os relacionamentos. E se isso foi bom ou ruim, aí só na fase adulta que nós veremos os resultados. Porque você cresce e reproduz essa dinâmica de se relacionar e de amor que você aprendeu em casa. Então, dito tudo isso, eu vou deixar aqui uma auto-reflexão. É como se fosse um dever de casa. Como você está se posicionando diante da vida, das suas relações? Você está se dando atenção? Você está se percebendo? Você está reconhecendo o seu padrão de comportamento? Você está percebendo que você transfere as suas questões para o outro e está lidando com as suas próprias questões? Como você está se defendendo? Como você está exigindo do outro uma falta que é sua? Então, comece a se dar mais atenção. Se perceba. Porque é se percebendo que você vai abrir um leque de possibilidades para você mudar os seus comportamentos, a visão que você tem sobre você mesmo e sobre as pessoas, sobre o mundo. Só assim você vai poder mudar a sua postura. Você pode ser transformado e você pode ser curado.